A FUVAI, Fundação Verginhense de Assistência aos Excepcionais, está promovendo mais uma edição dos Jogos Internos, uma iniciativa que visa ao desenvolvimento motor e cognitivo dos alunos. Dos jogos coletivos de basquete às disputas individuais de dama e xadrez, o evento garante o entretenimento e lazer de crianças, adolescentes e jovens. A Giovanna estava toda feliz desfilando com sua medalha. Estou vendo que você está usando uma bela medalha aí. Como é que você conseguiu essa medalha? Eu ganhei, não vou ficar esquecido. Foi difícil? Não. Além dela, todos os alunos estão participando dos Jogos Internos da FUVAI, que trabalham em diferentes atividades, desde jogos de tabuleiro até a prática de esportes. Nesse primeiro semestre nós trabalhamos com pré-competições, ou seja, nós ensinamos todas as modalidades esportivas e aí no segundo semestre vem toda a culminância com as competições oficiais da escola. Então, no mês de setembro e outubro vem o GIF, os Jogos Internos, e em novembro os Jogos Aquáticos. Esse ano nós estamos trabalhando com as modalidades paralímpicas e as modalidades olímpicas. Esse ano nós buscamos o quê? É trazer pessoas que fizeram história no esporte, fazem ou fizeram história no esporte, para virem na escola promover uma troca de conhecimento com nossos alunos. Então, de acordo com cada modalidade esportiva, nós temos um ou outro convidado que vem, participa com eles, ensina um pouco a eles, eles também ensinam do pouco que eles sabem. Os alunos também aprendem sobre sustentabilidade. No jogo de basquete, a nossa cesta veio através de um pneu reciclável, um pneu velho, pintado, cortado, virou uma cesta. Para criar o jogo de dama, como nós fizemos, é tampinha de garrafa pet, no tabuleiro, é madeira antiga que foi pintada, lixada, e assim temos um jogo de dama adaptado. E as crianças são dedicadas nos esportes e nos jogos. O Samuel, por exemplo, falou que é fera no dominó. Qual esporte é a modalidade que você mais gosta de praticar? Dominó. Você é bom no dominó? Sim. Qual o desafio você para uma partida? Tá bom. E não é que ele é bom mesmo? Acabou ganhando de mim. Toda a importância que os jogos trazem a eles é o quê? É uma vivência única de vida. E mostrar que o esporte é a porta da inclusão. Através do esporte, você pode adaptar regras, fundamentos e fazer toda a inclusão que realmente deve ser feita. O Samuel ganhou. Seja para acompanhar os jogos internos ou fazer uma visita, a FUVAI está de portas abertas a toda a comunidade. A escola funciona na rua Doutor José de Rezende Pinto, número 114, no centro da cidade. A escola funciona na rua Doutor José de Rezende Pinto, número 114, no centro da cidade. A escola funciona na rua Doutor José de Rezende Pinto, número 114, no centro da cidade.